Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta tarde de sábado nesse dia tão maravilhoso que Deus preparou para cada um de nós, nós queremos agradecer a Deus pelas suas misericórdias e dizer que a palavra do Senhor diz que as misericórdias deles são as causas de nós não sermos consumidos e as misericórdias deles duram para sempre nós queremos louvar o bom Deus nesta tarde aqui nesse ambiente, né queremos louvar a Deus pela vida do povo de Deus nesse recinto acabamos de chegar aqui para mais uma obra missionária louvando a Deus pelas suas misericórdias pelo seu amor que é tão grande para com o seu povo, né queremos agradecer ao bom Deus aqui estamos aqui, né agradecendo a Deus missionário Edson missionário Edson acabou de chegar aqui conosco juntamente com o pastor Riba e aí missionário Edson qual é a sensação de estar num ambiente desse? a paz do Senhor para todos que estão ouvindo e vendo eu quero dizer para vocês que Jesus é bom e só a misericórdia dele que nos proporcionou esse dia nós estar aqui porque nós vimos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade porque este é o lugar que é onde Deus manda e a gente tem que obedecer por quê? porque o Senhor Ele é fiel e aqueles que obedecem o Senhor Ele guarda e protege então se você quer ser guardado e protegido faça aquilo que Deus te manda vem louvado seja o nome do Senhor estamos também com a presença do nosso pastor Riba pastor Riba qual é a sensação de estar nesse ambiente? Pai do Senhor assim como que as palavras do missionário Edson nós estamos aqui na casa da irmã missionária e daqui a pouco nós vamos estar lendo uma palavra vamos estar aqui louvando e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e o Senhor Jesus Ele deu essa ordenança ir e pregar o Evangelho a toda criatura e aqui nós estamos visitando a casa da missionária junto com a sua família e está sendo muito bem recebido aqui para a honra e glória do Senhor Jesus saímos ali das quatro paredes a igreja saiu nós somos a igreja junto com você aí que está vendo esse vídeo aí você é a igreja também nós vamos estar glorificando a Deus exaltando o nome do Senhor orando colocando aí as nossas sucas as nossas orações as tensões na mão do Senhor e agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso e Deus tem nos guardado diante dessas dificuldades que está acontecendo aí nós sabemos aí essas doenças epidemias no meio do mundo mas sabendo que Deus Ele tem guardado os dedos e protegido aí nós vamos estar aqui louvando a Deus e agradecendo ao Senhor por essa misericórdia que Ele tem nos dado nesse dia de hoje glória a Deus Pai do céu vamos concluir aqui com a nossa missionária Miss Cleide perguntar o que aquela missionária Miss Cleide você está aqui perguntando aqui qual é a sensação que você está sentindo nesse momento de receber a visita hoje da missionária Rôs missionário Edson e o nosso pastor Riba ali da cidade de Neral Sampaio enviado por Deus nesse recente o que é que você tem a dizer eu estou vendo aquela passagem da Bíblia que na comunhão nas orações e no partir do pão hoje em pouco se importam se preocupam mais com a igreja A com a placa B e está com muito está com mais ou menos dois anos que eu conheci o missionário Edson por telefone quando eu estava com a casa de recuperação aberta que Deus usou ele para um jovem esse jovem já partiu eu estou me sentindo a igreja primitiva eu estou muito emocionada porque eu não me congrego com eles na cidade deles eu estou em outra cidade e eu estou vendo a igreja primitiva eles vieram trazer alimento porque o desejo do meu coração era fazer um banquete para receber o povo de Deus e eu fiquei falei até para o vaso tem momentos que o celeiro está cheio mas tem hora que papai aperta e fui vender desinfetante pensando como é que eu ia receber e o povo é que veio trazer o pão eu estou me sentindo como o povo de Deus estava ali na comunhão nas orações no parte do pão eu estou vendo aqui três José três José três sonhador e outra sonhadora Deus é fiel eu estava com uma hora o pastor Joaquim missionário acabou o arroz acabou o arroz porque lá ele só come arroz com farinha e o quinoa e eu disse como é que eu vou dividir alguma coisa para o senhor Deus se ele me der eu me divido não tem como eu levar isso aqui para a África não tem como mas eu creio que o mesmo Deus que trouxe para cá Deus vai enviar pessoas para ajudar eles eu estou muito feliz em conhecer esta família estou emocionada não era da maneira que eu queria recepcionar tu sabe era os banquete panela não era da maneira que Deus quer era da maneira que Deus queria a irmã ela pensou de um jeito mas o senhor disse vou te surpreender mulher porque o Deus que nós servimos ele surpreende a nós eu vinha conversando aqui irmãos mas o pastor nós vínhamos conversando sobre isso no carro no dicionário às vezes as pessoas vão para o canto e dizem tu tem dinheiro para tu me dar para a minha gasolina e tal e tal e as pessoas não entendem que nós já estamos é colhendo nós já estamos é na graça já estamos é colhendo eu não sou cantor eu sou um adorador mas se alguém me convidar e o papai me der condições de ir eu não vou cobrar dinheiro de gasolina porque eu já estou sendo grato por aquilo que Deus me deu eu não tinha nenhuma jumenta velha para eu andar em cima maga né e o papai me deu um carro bom e hoje nós vinhamos na bênção do irmão mas deixei o meu lá não precisava vir né e Deus me deu o transporte em condição de estar a gasolina porque que eu vou cobrar pela uma coisa que Deus já está me dando não irmão então hoje o Senhor tocou no nosso coração no coração do irmão para a gente vir aqui não só abençoar mas ser abençoado irmão porque ser abençoado é isso é fazer a obra do Senhor e agradecer por ele ser tão maravilhoso na nossa vida tão lindo e eu quero dizer uma coisa para você missionário a bicicleta diante dessas pessoas que vão assistir esse vídeo e ver a Bíblia está dizendo que se você quer ser abençoado abençoe jogue seu pão sobre as águas e depois de muitos dias verá o que Deus vai multiplicar na sua vida você não sabe o dia que você vai partir se você vai pegar Covid ou se não vai você não sabe de quem que vai morrer mas viva hoje que amanhã o Senhor prepara para você amém meus queridos Glória a Deus viva hoje nós estamos vivendo hoje vamos encerrar aqui vamos adorar hoje e mais tarde a gente volta com mais surpresa para vocês aí mais tarde tem mais manto tem mais graça mais tarde tem mais louvor mais adoração a Deus hoje Deus desce hoje Deus desceu na terra nesse lugar aqui é hoje a partir de hoje a terra fecha em nome de Jesus hoje Deus vai fazer coisas grandes nesse ambiente aleluia você vai ver o que vai acontecer nesse recinto porque Deus é fiel amém